Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço, Senhor, por todos os que recuperaram do Covid-19, por todos os que estão em suas casas bem. Também pedi a Senhor Jesus que acabasse com esta pandemia do Covid-19 e que voltasse tudo à normalidade o mais rápido possível. Que dê força aos nossos profissionais de saúde e também que todos fiquem melhor. Agora convido-vos a rezar comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.